O primeiro capítulo da Sinais já foi escrito. E na sobra pro gol, que linda a fita, Lucas pegou a na sobra pro gol. Boa bola, Leozinho rolou, perdeu, dividiu, Leozinho! Acabou! O Cascavel sai na frente na decisão da Liga Nacional de Futsal. 3 a 1. Em Sorocaba, o Cascavel fez bonito, saiu na frente do confronto e tem a chance de levantar a primeira taça da LNF de sua história. Mas o atual campeão Magnus tá longe de estar terminado e aposta em todo o seu talento para reverter a situação no Paraná. O jogo acontece às 11 da manhã, este domingo, dia 19. O título retorna pra Sorocaba ou fica pela primeira vez em Cascavel? Avisa todo mundo aí e não perca nada dos últimos minutos da temporada 2021 do Melhor Futsal do Mundo!